E pra fechar com chave de ouro, a comemoração de 70 anos de Alto Garças, Zé Felipe aqui no nosso município. Como que está a expectativa pra esse show de hoje? Bem-vindo na nossa cidade. Obrigado, muito feliz, muito bem recebido, graças a Deus, desde a hora que a gente chegou. O carinho do povo do Mato Grosso é muito especial e tá no Mato Grosso até em casa, né? Tamo aqui no Centro-Oeste, pertinho de Goiânia já e muito feliz, só tenho que agradecer mesmo o carinho e a receptividade de todo mundo aí. E como que estão os projetos aí para o próximo ano de 2024? Muitas coisas, graças a Deus. Lançamos agora um EP com seis músicas, graças a Deus já tá indo super bem. Tem algumas participações também pro ano que vem e espero que seja um ano bem próspero, se Deus quiser, de muito trabalho. E a criançada aqui do município tá ansiosa pra ver o teu show. Tem criança, muito feliz, tenho certeza que a gente vai curtir uma noite especial aí juntos. Música 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 Música